E aí Entrando tá tá mas fica tranquila tá tá tudo olha sobre o que aconteceu hoje não precisa ficar assim não foi tão grave Como que não foi tão grave aquilo era o meu pai tá foi mal não sabia que você tinha esse tipo de Nunca existiu nós ele me abandonou quando eu era pequena eu cresci sem saber o motivo Eu sempre coloquei a culpa na minha mãe achava que era por isso que ele não me queria Bobagem é tudo culpa do vício mas a mim não é pra tanto todas as famílias sem problema a minha não é diferente Às vezes eu penso que era melhor que eu nunca tivesse conhecido ele Ele só traz problema só chega bêbado em casa ele nem se orgulha da família que ele tem Ué mas é eu o azar dele Rafa você tem que se ligar ele tem problema entre em contato com o a a vai que dá certo Eu não sei não viu às vezes só me dá vontade de sumir que se dane o resto isso Vamos sumir hoje tem festa vai se arruma Vai eu sei que você gosta Tá bom mas antes eu vou ver se o trocadita do meu pai tá bem vai que ele coloca fogo na casa minha mãe tá de plantão hoje Ele tá desmaiado é melhor você não ir lá anda a gente ainda consegue ir Eu preciso ver se ele tá bem tá Tá então faz mas também não demora se não vou ligar um filme aqui Boa ideia Por que que a gente não fica aqui em casa assistir um filmezinho Não Pai eu faço pipoca Não pipoca Tá Tá vai escolher aí tá Tchau